Ok, pessoal. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é a descrição, uma descrição do movimento circular, particularmente, de uma maneira mais geral, eu quero descrever o movimento circular de um corpo extenso, de um solo, tá certo? E, para isso, eu vou começar revisando o que a gente já tinha visto. O que nós vimos antes foi a descrição do movimento circular numa condição bem simples em que a menor cidade desse corpo, ela é a quantidade. Ok? Então, o que a gente fez foi definir o ângulo teta como sendo, esse ângulo teta como sendo a razão entre o A, o S e o raio R. Ok? Então, aqui a gente tem uma situação que a gente discutiu, é uma situação em que eu descrevo a cinemática de um ponto que está girando em torno de um ângulo fixo, mas com uma distância fixa, um raio R, ok? Então, essa é a condição. Tendo esse raio R, eu descrevo o meu ângulo, eu descrevo esse movimento, descrevendo esse teta como sendo a razão entre esse A e o raio, tá certo? Isso é uma definição geral. Lembrando de uma definição aqui, particularmente, se você tiver o perímetro, se fizer uma circulação completa, esse perímetro aqui, o S, completo, quando se dá um ponto completo, dividido pelo diâmetro. E isso é igual a quem? É um número particular que é igual a 3,14, 15, 9, 6, 5, 4, alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, esse número, vem, o número pi, vem então dessa razão entre o alto e o perímetro e o raio, e o diâmetro, o perímetro e o diâmetro, ok? E, usando então, para qualquer desbloqueamento nessa circunferência, eu defino o ângulo dessa maneira. Ora, eu tenho então uma relação entre essa variável, que é minha variável, o meu desbloqueamento, e o ângulo. E a relação entre essa variável, que você está aqui pelo raio. Com isso, eu vou construir uma cinemática que relaciona sempre as grandezas, as variáveis lineares com as variáveis angulares. Isso vai ser bastante útil na hora da gente relembrar as expressões, ok? A primeira expressão que a gente vai relembrar aqui é a definição de real-cidade. Então, a gente define a velocidade angular como sendo ômega, que me dá a taxa de variação do ângulo que o tempo. Ômega é d teta dt, ok? Eu defino, agora eu posso me permitir, eu estou generalizando, eu posso me permitir a ter uma velocidade variável. Então, eu defino um alto igual a de ômega dt. Ok? Se eu defino a velocidade angular como sendo a taxa de variação do ângulo que o tempo dessa maneira, eu posso relacionar essas grandezas ômega e alfa com as grandezas lineares. Como? Partindo daqui. Porque se eu digo que ds dt é o meu v, o erro é constante, certo? Então, ele sai da ideia e fala que isso aqui fica d teta dt que é ômega. Ok? Tranquilo? Eu derivei essa relação em relação ao tempo e obtive, então, uma relação entre v e ômega. Eu posso derivar essa relação aqui, dv dt é o quê? É aceleração. É aceleração. Então, a aceleração vai ser r, é uma constante, d1 e dt é alfa, tá certo? Então, eu tenho uma relação entre as grandezas cinéticas lineares e angulares e relações simples lineares intermediárias pelo raio, porque eu estou tomando um raio fixo, eu estou descrevendo um movimento circular como um raio determinado. Qual é a novidade que eu tenho aqui em relação ao que a gente fez antes, eu posso ter uma aceleração diferente de zero. Antes, a gente descreveu apenas um movimento com velocidade constante. Se a velocidade é constante, o meu movimento é período, eu posso definir uma frequência, posso definir um período, tá certo? Isso a gente já viu. Agora... O que eu vou fazer aqui é construir uma tabela que vai me relacionar às variáveis lineares com as variáveis angulares, tá certo? Então, eu tenho V e ômega, tenho, bom, posso começar com S e teta, V e ômega, A e A. E a relação entre elas estão ali, eu posso colocar aqui ao lado, depois eu posso fazer isso. Agora, a provocação para vocês é a seguinte. Quando a gente descreveu o movimento circular com velocidade constante, não tem uma aceleração lá? Claro que tem, tem que ter uma aceleração, por quê? Porque o veitor, a velocidade, ele está mudando de direção. Não foi isso que alguém me disse? O veitor, o veitor é uma grandeza. Fisicamente, a velocidade é um veitor, então se ele muda de direção, o veitor está mudando, tem que ter uma aceleração. E essa aceleração, o que que é? É a aceleração radial, bem, pode ser. Nós mostramos que, mesmo com a velocidade, o modo da velocidade constante, o simples fato de mudar a direção, fazia surgir uma aceleração radial que nós mostramos aqui, e isso eu mostrei em detalhe, era V2 sobre R na direção do veitor R unitar. Está certo? Então, existia uma aceleração aqui. A radial, esse veitor, que é contra os páscoos, na direção radial aqui, esse veitor está sempre apontando no centro. Lembrando dessa história, e o modo dessa aceleração é V2 sobre ele. Ok? Então, a Lua, aproximando a ordem da Lua por uma circunferência, a Lua, ela está sempre acelerada, e qual é a aceleração que faz com que a Lua esteja sempre caindo em direção à Terra? Em direção à Terra. A aceleração da gravidade, não é isso? Muito bem. E essa aceleração é desse tipo, V2 sobre R. Esse R, nesse caso aqui, seria o raio da órbita da Lua, e o V é a velocidade linear de deslocamento da Lua na sua trajetória, ok? É negativa essa aceleração? É negativa no sentido de que ela está sempre apontando na direção radial. O meu veitor R unitário, ele está, ele tem que ter esse vetorzinho, está mudando de posição, né? A partícula está mudando de posição, e a cada instante, a minha posição é um vetor R. Se eu tenho um vetor R aqui, eu posso definir um vetor unitário R chapéu, entende? E essa aceleração não está sempre nessa direção. Por isso, esses aumentos. Lembra, a gente introduziu isso. Como é que eu fiz isso na época? Eu escrevi o vetor R. Escrevi a compromete X, a compromete X, X com sendo o cosseno de ômega T, ômega T é teta. E a gente, não vou repetir aqui, mas dá uma checada lá, verifica as notas que estão lá. A gente obteve essa expressão. Quando você deriva duas vezes a posição, né? Você rende o som para o... Esse V2 sobre R. Muito bem. Então, o que é que tem de novo aqui? Veja bem. Essa parte é importantíssima. Vocês têm que ter clareza sobre isso. Então, eu estou falando de uma aceleração que a gente já conhecia. E que aceleração é essa aqui? Essa aceleração aqui, ela tem a ver com... com a variação da velocidade. Do módulo da velocidade. Essa aceleração é o que vai me dar o DSDT. O módulo da velocidade. O módulo da velocidade está variando. Eu posso variar também. Antes, a gente só variou a direção, agora eu posso me permitir variar também o módulo da velocidade. Isso é o seguinte. A ideia é o seguinte, para a gente entender o que está acontecendo. Você tem um movimento circular... ... ... ...